Após mais de quatro horas de reunião, o Comitê de Política Monetária confirmou que o mercado já esperava o fim do ciclo de aumento de juros que foi iniciado em abril de 2013. A Selic ficou estável em 11% ao ano após ter sido elevada em 3,75 pontos percentuais. Mas no comunicado da decisão, o Copom fez questão de deixar uma pequena dúvida sobre seus próximos passos. O Banco Central afirmou que a decisão de manter a taxa Selic estável foi tomada neste momento e com isso sugeriu que pode ter que fazer uma nova mudança da taxa a qualquer momento se os indicadores econômicos justificarem. Para analistas, a variável mais importante na decisão futura será a inflação. O Banco Central interrompeu o ciclo em um momento em que as expectativas do mercado apontam para uma inflação perto do teto da meta neste ano. Mas outra variável que também já entrou na pauta é a atividade econômica que tem surpreendido negativamente nas últimas semanas. Um dos dados que acendeu a luz amarela foi o de emprego. Segundo o governo, foram gerados em abril pouco mais de 105 mil novos postos de trabalho, bem abaixo do esperado. Esse é um sinal de que a desaceleração da atividade pode bater no mercado de trabalho e agravar o quadro geral. Se a economia continuar perdendo vigor, o espaço para doses adicionais de aumento de juros, portanto, pode ficar limitado. Ainda mais em um momento em que a recuperação econômica no exterior mostra-se muito mais lenta do que o mercado esperava.